E vamos aqui finalizar a edição, essa terceira edição do Boletim, trazendo essa notícia. Saiba quem eram mãe, marido, filha e sogra mortos em acidente. Esse acidente que aconteceu na GO 139, entre Caldas Novas e Piracanjuba, lá no Sul Goiano, cidades aqui do Goiás, pertinho do Distrito Federal. Esses integrantes da mesma família que morreram nesse acidente. Quem é que estava nesse carro? Uma mulher, a filha dela, o marido e a sogra. Todos morreram nesse acidente. Eles estavam num carro, bateram numa caminhonete, bateram de frente numa caminhonete. E as pessoas, inclusive, fizeram comentários a respeito nas redes sociais, depois que aconteceu a tragédia. Muita gente celebrando aí que a família era uma família linda, família unida. E quem são essas pessoas, gente? As vítimas foram identificadas como a design de unhas Jéssica Maria Pio, o marido da Jéssica, o Vinícius Soares dos Santos, a filha, de 9 anos, Mayara Sofia Soares Pio, e a sogra, Lucidene Soares de Oliveira. Então, essas quatro pessoas morreram nesse acidente. A gente trazer só mais detalhes pra vocês. Essa colisão, como eu falei, foi frontal. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia onde aconteceu essa tragédia é uma pista simples e os veículos estavam em sentido contrário. Segundo informações, eles estavam num Gol Volkswagen e foram fazer uma ultrapassagem quando uma caminhonete S10 foi lá e entrou de frente. A caminhonete, inclusive, ainda tentou sair pelo acostamento pra evitar o impacto, mas não foi possível. Houve essa batida e a família, como eu falei pra vocês, essas quatro pessoas morreram nesse acidente.